Olá pessoal, tudo bem? Hoje mostro para vocês mais um dia aqui do meu almoço. É um almoço simples, como sempre eu falo, tudo que eu faço aqui é simples, mas com muito amor. E vou mostrar para vocês do jeito que eu faço. Fiz esse arrozinho aqui com açafrão e cenoura, coloquei um pouquinho de cheiro verde e fiz essa carne com mandioca. Essa carne eu conheço ela como sete, mas pode ser assém, costela, carne que você estiver aí. E mandioca também. Fica uma delícia esse prato, gente. E eu coloquei bastante mandioca, que depois eu pego essa mandioca e dou para o meu netinho com caldinho de feijão. Ele gosta muito. Aí pessoal, essa carne aqui, ela já está picada. E a mandioca eu comprei esse tanto aqui, mas não vou fazer tudo isso. Eu vou fazer só um prato de mandioca com um prato de sete. Está tudo picado já. A mandioca é muito simples de cortar. Pega a faca assim e ela sai todinha essa camadinha de cima aqui. É uma capa, né? Que ela tem. Então, é facinho de tirar. Com uma faca, ó, ela sai inteirinha. Só vai puxando, ó, e tirando. Aí, ó. Essa mandioca é muito gostosa. Eu comprei aqui na minha cidade, numa feirinha que tem aqui, de todo final de semana. E a minha filha comprou e eu vou aproveitar e fazer. Essa carne com mandioca, que a gente gosta muito aqui em casa. Ó, corta a mandioca para ficar mais fácil. E tira a capinha de cima. Depois é só lavar, picar e fazer esse prato gostoso. Carne com mandioca, gente. Olha, é um prato muito bom. Sustenta bastante. É um prato que não é caro. Porque a carne de segunda, ela é mais econômica, né? E a mandioca também está no preço acessível. Aqui, eu paguei cinco reais. Esse tanto aqui que eu mostrei para vocês. Aí, eu estou descascando aqui. Eu vou fazer um pouco na carne com a mandioca. E o outro que sobrar, eu vou fazer frita. Que a gente gosta para tomar com café com leite. Bom, eu já coloquei na panela aqui um pouquinho de óleo. E o tempero, do jeito que eu faço. Que já está aí na playlist do canal. Playlist de temperos. Tem vários tipos lá, do jeito que eu faço. Agora, eu vou colocar a carne. E vou deixar ela fritar um pouquinho. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir. Deixar um comentário. O que vocês estão achando do canal. O que vocês acham. Se vocês gostam de carne com mandioca. Eu estou colocando os temperos aqui. O tempero aí é a gosto de vocês. Eu coloquei colorau. Coloquei pimenta calabresa. E um alho granulado. Que eu tenho aqui, pessoal. Já mexi tudo aqui. E coloquei também metade de uma cebola picada. Agora, é só mexer. Vou colocar um pouquinho de água, gente. Para cozinhar essa carne aqui. Vou fechar e deixar ela na pressão. Mais ou menos 20 minutos. Prontinho. Prontinho. Ela já cozinhou. Está vendo que soltou um pouquinho mais de água. Não vou colocar mais. Vou colocar somente a mandioca agora. Eu já vi aqui. Já está bom de sal. Não vou precisar colocar mais. Agora, eu vou mexer tudo essa mandioca aqui. E vou deixar cozinhar por mais uns 10, 15 minutinhos. Prontinho. Prontinho. Não esqueça de ir lá na playlist, pessoal. Tem sugestões de almoço e de janta lá. Tem várias receitas de doces, salgados. Várias dicas. Vale a pena conferir. Prontinho. Já cozinhei aqui. Agora, eu vou abrir para vocês verem como ficou. O cheirinho, pessoal. Está uma delícia. Olha aí. Eu não gosto de cozinhar muito para a mandioca não derreter. Eu gosto que fique assim. Tudo em pedaços. Para não ficar aquela coisa macetada. Então, quando eu deixo uns 15, 20 minutos. Vou tirando e vou vendo. Olha aí. Como vocês veem, está molinha já. Mas ela não chegou a quebrar. E a carne também já está mole. E agora, eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui. E vou montar meu prato para vocês. Eu fiz um arroz simples com açafrão, cenoura e cheiro verde. Prontinho. Esse é meu prato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês curtem, compartilhem. E se inscrevam. Você que não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Para toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado. Pessoal, vão no canal da minha filha, Glória Vanessa. É um canal novo. Ela dá várias dicas lá de cabelo. Ela tem vlogs, rotina, dia a dia. É um canal muito bacana. Que está começando agora. E eu conto com a colaboração de todos vocês. Tá bom? Não esquece de ir também no canal do meu neto, Miguel e Caleb Ferreira. Um canal de travessuras, de dois irmãos. Muito bacana também. Aqui no link, na descrição do vídeo, está o link lá. Do canal da minha filha e do canal dos meus netos. Tá bom? Um grande beijo no coração. Obrigada a todos vocês que assistiram. Fique com Deus. E eu fui! Um grande beijo no coração.